Caroline está no sexto semestre de psicologia. Sem o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ela diz que não teria condições de fazer o curso superior. Para evitar problemas, vai fazer a renovação do contrato o quanto antes. Em 2014 eu não consegui fazer o aditamento, porque tiveram problemas no site, uma série de coisas, eu não consegui aditar, então me gerou um grande problema. Então agora assim que abre, eu estou lá fazendo o aditamento. Se puder, no mesmo dia eu já faço o aditamento, que é para não ter nenhum problema. Os estudantes que têm curso superior financiado pelo FIES já podem fazer a renovação do contrato. O processo pode ser feito todo pela internet, com exceção no caso de aditamento não simplificado, quando há alterações, como mudança do fiador, por exemplo. Neste caso, o estudante precisa levar a documentação ao banco para finalizar a renovação. Quase 1 milhão e 400 mil contratos do FIES devem ser renovados neste primeiro semestre. Os estudantes têm até o dia 30 de abril para fazer o aditamento, mas a recomendação é que eles garantam a renovação antes do início das aulas. Se ele perder o prazo, ele não vai ter o contrato renovado. E qual o efeito disso? Ele vai precisar pagar a faculdade com recurso próprio neste semestre. No semestre que vem ele pode retomar o financiamento, sem problemas. Então por isso que a gente estimula que ele case o aditamento de renovação junto com a matrícula. Então está ali no processo, está ali na instituição de ensino e já faça os dois processos juntos. Ele fica livre e tranquilo com esse processo. O ministro da Educação garante a oferta de novas vagas este ano. Nós pegamos o ano passado com 125 mil contratos. Sequer existia segurança de que esses contratos seriam garantidos garantidos pela indisponibilidade orçamentária de então. E nós elevamos a oferta para mais de 220 mil contratos no ano passado. Neste ano, nós teremos no mínimo a repetição do ano passado. Eu quero crescer na oferta de financiamento. Então, zero de preocupação com relação à renovação e a nova oferta de financiamento educacional. Desde que foi criado há 18 anos, o Fies financiou quase 3 milhões de estudantes. Quem opta pelo financiamento tem um ano e meio de carência após o fim do curso para começar a pagar o contrato e até três vezes o tempo do curso para liquidar a conta. A taxa de juros dos contratos firmados a partir de julho de 2015 é de 6,5% ao ano. Para 2017, estão garantidos quase 20 bilhões de reais para custear o programa. Se você fizer o seu curso, um curso que você gosta de verdade, se dedicar, eu acho que o retorno é, assim, consequência. Então, você usa o Fies, mas depois, quando você tiver condições, estiver trabalhando na sua área, então vai retornar para você.